Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como funciona o sistema de transplantes no Pará? Conselhos tutelares discutem o processo de eleição. Uma entrevista sobre a prevenção a meningite. E o nosso bate-papo musical de hoje é com Deise Adário e Ziza Padilha. Hoje é sexta-feira, 13 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No estado do Pará são realizados transplantes de rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. Falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização dos transplantes. É o que você acompanha agora na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Nas ruas o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014 foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará. Enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no estado. Nós estamos numa situação que desde 2012 esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu. A questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera em 2014 nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado, a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo desde a doação, a captação e o transplante do órgão eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador abria o protocolo de morte cefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente no Ofiloiola era realizado. Agora, não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação no Ofiloiola. Essa captação pode ser feita no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está, desde que tenha a estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos do nosso país. Ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas, que mostram à população o que é a doação de órgãos, explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo, abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. E ainda falando de saúde, a Santa Casa de Misericórdia é referência em partos de alto risco aqui no Estado do Pará. E para atender a essa demanda que necessita de cuidados específicos, a instituição instalou novas incubadoras para reforçar a qualidade do tratamento e acompanhamento dos prematuros. Aqui são realizados quase 8 mil partos por ano. Cerca de 60% são de alto risco e 14% são de crianças que nascem abaixo do peso. A instituição é referência aqui no Estado para essa demanda e o atendimento nesse sentido precisa se modernizar. A Santa Casa realiza cerca de 700 partos por mês. Desse total, 38% são de crianças prematuras que necessitam de uma atenção diferenciada. Daí a importância das incubadoras. Nós somos a maior maternidade do Brasil de alto risco, com referência de alto risco. Então o nosso contingente de prematuridade é muito alto. Nós temos 38% de prematura. Então nós precisamos trabalhar com 100% dos bebês dentro da incubadora. As incubadoras atendem as necessidades das crianças que precisam ganhar peso ou fazer tratamentos específicos. É importante uma incubadora para o recém-nascido para que ele não perca calor nem umidade para o meio ambiente. Se ele perder calor, ele pode evoluir com hipotermia, que tem as suas complicações. E principalmente o prematuro. O prematuro precisa muito da incubadora que tenha controle térmico e que tenha controle de umidade por conta da pele dele. A camada de cornificação da pele do prematuro não tem. Então ele tem a pele muito fina. E ele perde calor e perde umidade para o meio ambiente. Então isso, a incubadora, é como se guardasse o prematuro como se fosse o útero. Os equipamentos possuem sensores e alarmes que indicam-se a mudança de temperatura, por exemplo. Quando tem alteração da temperatura, há um alarme sonoro. Então elas disparam o alarme sonoro. E isso quer dizer que ou ela está muito aquecida ou ela está muito fria. Este espaço é a unidade de cuidados intermediários. Aqui as incubadoras possibilitam o contato essencial da mãe com o bebê, além de evitar infecções. Porque elas isolam o bebê. Então evita as infecções transmitidas por aerossóis, como gripe, virose, porque o bebezinho está lá dentro do isolamento. Então ele evita adquirir qualquer tipo dessas infecções. Uma comissão do Conselho Nacional dos Seringueiros formalizou uma reivindicação junto à Universidade Federal do Pará para que seja aberto um processo seletivo especial com um sistema de cotas para o segmento de trabalhadores extrativistas, semelhante ao de indígenas e quilombolas. De acordo com a comissão, há uma forte necessidade de ampliação da entrada no ensino superior de jovens que vivem em comunidades extrativistas da região. O reitor em exercício, Fernando Neves, pediu que a situação fosse estudada. Ficou definido que será formado um grupo de trabalho com a participação da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para analisar as possibilidades de atendimento às comunidades. Por conta do período de chuvas, várias regiões são atingidas por alagamentos e assoramentos. Os órgãos de controle trabalham mapeando áreas para evitar desastres. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham juntos para atender as famílias que moram em áreas de risco. Os órgãos realizam mapeamento dos pontos críticos do Estado para alertar a população sempre que houver os riscos. Esse levantamento vai acontecer nos municípios visando fazer o estudo a nível de fragilidade geológica no que diz respeito a possibilidades de erosão, inundação, alagamento. Então a relação que ele vai fazer é justamente para saber se esses locais onde habitam essa população, se eles são suscetíveis a esse tipo de desastres. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, existem pelo menos 168 áreas de risco em 29 municípios paraenses. Anualmente, cerca de 30 mil famílias são atingidas por desastres hidrológicos. Para a região amazônica, os levantamentos são feitos por conta dos grandes fenômenos hidrológicos, como as inundações, além de outros desastres geológicos. Eles tentam vislumbrar outros tipos de desastres. A erosão fluvial, questão do deslocamento de massa, as inundações, as enxurradas, eles não concentram, na verdade, num único tipo de desastres. Eles tentam fazer avaliação a nível de vulnerabilidade geológica. E aí, o que é feito? O que deve ser feito? Em cima dessa vulnerabilidade geológica, você faz o levantamento de quantas pessoas moram naquela área suscetível a desastre. Equipes da Defesa Civil estão sendo capacitadas para orientar as famílias afetadas pelos desastres naturais. Então, essa capacitação, ela visa, na verdade, apresentar aos municípios todo o processo que se dá na gestão de riscos e desastres. A nível de prevenção, a recuperação da área e como captar recursos na União para poder executar essas atividades, essas ações de Defesa Civil. O órgão recebe informativos diários sobre o tempo e o clima de todo o Estado. Assim, é possível mapear e fazer a monitoração das áreas de risco. De acordo com a Defesa Civil, os municípios que estão em alerta neste período de chuva são Rondon do Pará, Itaituba e Marabá. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã e o final de semana aqui na Amazônia. Este final de semana deverá ser bastante chuvoso no município de Viseu, no Pará. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Em Bragança, também no Estado, os dias ficarão encobertos e com chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 28. E em São Luís, no Maranhão, o final de semana será de pouco sol e possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. Dois veículos colidiram na madrugada de hoje no bairro do Reduto, aqui em Belém. E de acordo com a CEMOB, um dos veículos trafegava pela contramão e o condutor sem habilitação. Os motoristas foram encaminhados para a seccional do comércio. O condutor na contramão informou que não sabia que estava no sentido contrário da via. A Secretaria de Saúde do Pará confirmou a ocorrência de 10 casos de meningite entre as 30 notificações registradas no Estado nos primeiros meses de 2015. Um óbito foi confirmado. A meningite é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. Na entrevista de hoje, vamos saber o que causa essa doença e como preveni-la. É isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui hoje no Nazaré Notícias a doutora Consuelo Oliveira, que é pesquisadora do Instituto Evandro Chagas. Para a gente saber um pouquinho mais sobre essa doença, não é, doutora meningite? Que teve a ocorrência de 10 casos aqui no Estado do Pará. E eu queria que a senhora explicasse quais são as causas da meningite e como, principalmente, as pessoas podem se prevenir. Com certeza. A meningite é uma infecção grave porque acomete um órgão nobre, que é o cérebro, né? Particularmente, a membrana que envolve o cérebro é que inflama, por isso o nome meningite, que é as meninges. E é importantíssimo estar atento para, neste momento agora de chuva, em que você é levado a ficar em confinamento, em aglomerados, não abrir a residência, não ventilar. É muito oportuno lembrar, ao lado da dengue e de outros agravos, que a meningite tem uma tendência a aumentar o número de casos nesse período do tempo, né, do ano. É importante lembrar os principais sintomas e, particularmente, febre e dor de cabeça tem que ser valorizado por uma avaliação médica, a questão que pode ser meningite. Principalmente nas crianças, né? Nas crianças se torna até um pouco mais difícil, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, porque ela não expressa a dor, ela não objetiva a dor. Então é importante, o profissional da área de saúde, o pediatra, particularmente, que fique atento, febre e choro intenso, irritabilidade, sem outra causa, pensar em meningite. Agora a senhora falou dos ambientes fechados, né? Existem ambientes que são, características que são propícios para o contágio dessa doença? Na verdade, como a transmissão se dá pela via respiratória, espirro, tosse, até gotículas de saliva, quando você fala, podem ser potencialmente os transmissores, é oportuno lembrar que ambientes fechados, confinados, como agora as chuvas tendem a que a gente mantenha a casa fechada, propicia o maior aglomerado, o maior confinamento e isso desencadeia, ou pode desencadear, lembrando que essas bactérias, que é um grupo que causa meningite, elas têm uma predileção pelo orofaringe. Então, pessoas sãs podem portar essa bactéria e aí transmitir, e por isso as crianças são o grupo mais vulnerável. Existem vários tipos de meningite, né? Com certeza, três grandes grupos, meningite viral, que é pouco explorada a nível da saúde pública, mas é bom lembrar que moramos numa região onde tem o Instituto Evandro Chagas, que pode trazer essa grande ferramenta de diagnóstico, a meningite bacteriana é a que mais nos preocupa, pela alta letalidade que ela induz, e a meningite por fungos, que é mais afeita a indivíduos, a pessoas, com alguma doença de base que leve a uma deficiência de defesa. Agora, a principal fonte de prevenção, principalmente para as crianças, é a vacina, não é, doutora? Muito importante esses espaços que você está dando para a gente conversar um pouquinho, e enfatizar o valor das vacinas. Na rede pública, atualmente, o Brasil vive um momento extremamente favorável para a prevenção. No calendário vacinal infantil da rede pública, constam três vacinas que se prestam para fazer a proteção. Hemófilo, vacina de hemófilo, que está na vacina tetra, a vacina contra pneumococo, e a vacina contra meningococo C, que a partir de 2010 foi incluída no calendário básico, muito importante para esse impacto. Agora, fazendo a ressalva que essas vacinas da rede pública limitam o público e priorizam as crianças, mas a população deve estar ciente de que nós contamos em Belém, como no resto do Brasil, com clínicas particulares de vacina que dispõem para todas as outras faixas etárias. E é de se supor, por ser uma doença grave, que sempre que eu puder aumentar a minha segurança de saúde, eu posso recorrer, no caso, à vacina. E como é o tratamento, doutora? O tratamento, é muito oportuno você colocar que o tratamento vai se basear na tentativa de identificar da tua suspeita. Às vezes, não dá tempo de esperar o resultado para tratar. Particularmente nas crianças, nós habitualmente suspeitamos de meningite, é retirado um líquor da coluna, faz a punção, esse líquor vai para exame, e nós em Belém temos todo um fluxo que agiliza, e este exame desse líquor pode nos mostrar uma pista, se é a infecção viral ou bacteriana. E aí é importantíssimo a gente agora se dirigir ao final de saúde, o início imediato do antibiótico. Então, para cada faixa etária, para cada tipo de agente infeccioso, se tem um tratamento falando a favor de meningite. Pensou em meningite, tentar agilizar o seu tratamento. Então, é uma doença curável, não é, doutora? Potencialmente curável. Agora, essa cura, nós temos que também ser bem cautelosos, ela vai depender do estado de saúde daquela pessoa, vai depender do agente, por exemplo, os vírus não têm essa mesma força de virulência como tem as bactérias. Então, é claro, dependendo do tipo, você tem muito mais chance, mas atualmente o nosso índice de cura, e principalmente quando você cura e não deixa sequela. Existe a possibilidade de sequela? Que tipo de sequela? Surdez, cegueira, problemas até de atraso motor. Uma criança, por exemplo, que já estava andando, pode perder essa condição e não conseguir mais deambular, mais andar. Então, é oportuno que nesse momento a população de Belém e do Pará como um todo esteja alerta de que ao lado da dengue, da gripe, as doenças continuam a ocorrer. E a meningite, particularmente nesse momento, ela tem uma tendência a aumentar o número de casos. Existe algum tipo de diferença entre as vacinas que são oferecidas nas unidades de saúde, pelo sistema público de saúde, e nas vacinas que são oferecidas nas clínicas particulares? É, novamente a gente tem uma boa notícia. A grande maioria das vacinas da rede pública tem na privada, com vice-versa. Agora, a grande diferença, eu volto a insistir, é o público que a rede pública cobre, que a prioridade é quem vai complicar, quem vai morrer mais rápido que a criança. Agora, é oportuno lembrar que nós temos que ter uma atitude preventiva mais alargada. Neste momento, a clínica privada está oferecendo, desde o ano passado, no Brasil, uma vacina muito interessante, que é uma vacina chamada quádrupla, porque contempla quatro tipos da bactéria meningococo, mais importante na questão da meningite. Então, é uma boa notícia que Belém já dispõe dessa vacina, até o momento ainda disponível só na clínica privada, mas que já dá um grande chamamento para que, sempre que possível, vamos cobrir o que está sendo apresentado como um instrumento, como uma ferramenta importante. Agora, em qualquer unidade de saúde ou hospital público de Belém mesmo, é possível fazer esse diagnóstico tranquilamente e encaminhar já para o tratamento, doutora? É, nós temos agora, há mais ou menos uns quatro anos, um fluxo muito bom. A unidade meningite que fica no Hospital Barros Barreto tem nos ajudado muito a agilizar o exame. O paciente, suspeito de meningite, algumas unidades não dispõem dessa ferramenta de fazer a punção, encaminham para a unidade de meningite do Barros Barreto, lá é feito esse procedimento e é encaminhado naquele local para examinar se é de tipo viral ou bacteriano inicialmente. Não diria que a rede pública toda está preparada para isso, mas temos unidades como, por exemplo, a Pedreira, que é uma unidade de referência. Mas agora, a unidade diagnóstica de meningite no bairro Barreto passa a ser a nossa referência a nível de Estado. Chegou uma pergunta para nós, doutora, sobre o que seria a vacina acelular. A vacina acelular, o próprio nome está dizendo, é uma vacina que é feita de partículas da bactéria ou do vírus, está certo? Na questão da meningite, nós não temos uma vacina acelular. Nós temos vacinas purificadas, refinadas, que é a vacina quádrupla, que é contra meningite meningococo A, C, W e Y. Mas a tendência do mundo atual é você fabricar, produzir vacinas mais seguras e do tipo acelular. Agora, doutora, qual é a idade em que a criança deve ser encaminhada pelos pais até a Unidade de Saúde para receber a vacina? Muito bom. O Programa Nacional de Imunizações, ele preconiza um calendário vacinal extremamente amplo que o Brasil tem e a partir do segundo mês, ao nascimento, o bebê começa a caminhar na questão das vacinas. O meningococo C, que é uma das bactérias que a vacina da rede pública também contempla, a partir dos três meses. Agora, desde o segundo mês, nós já temos a vacina do hemófilos e a vacina do pneumococo, que junto com o meningococo são as três bactérias mais prevalentes, principalmente no organismo infantil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada. E parabenizo muito o espaço. Tá certo. Muito obrigada. A gente lembra aí a você de casa, que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211. Amanhã, moradores do bairro do Guamá, aqui em Belém, recebem uma ação de cidadania que vai ofertar serviços gratuitos, como a emissão de documentos e atendimento médico. A ação começa a partir das oito da manhã e segue até uma da tarde no Polo Propaz do Guamá, localizado na Avenida Tucunduba. O projeto Teatro ao Pôr do Sol para o Público Infantil na Estação das Docas apresenta neste domingo o coletivo Mana Avu, que ensina o espetáculo A Tartaruga Bailarina. A apresentação acontece a partir das cinco e meia da tarde no Terminal Fluvial do Complexo Turístico e Cultural. A programação é gratuita. E você acompanha ainda nesta edição Conselhos Tutelares Discutem o Processo de Eleição. E no nosso bate-papo musical de hoje é com Deise Adário e Ziza Padilha. Voltamos com o Nazaré Notícias falando dos Conselhos Tutelares. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente realiza um encontro aqui em Belém para discutir o processo unificado de eleições dos conselheiros de 2015. O encontro reúne conselheiros de todo o Estado do Pará para discutir as funções do Conselho, a importância dele para a garantia de direitos e as eleições de 2015. O processo de escolha unificada dos conselheiros tutelares hoje e amanhã orientações para as conferências municipais. O Conselho Tutelar é um órgão importante e autônomo que garante o direito de crianças e adolescentes. Eles são a porta de entrada para a denúncia e para a tomada de providência de qualquer violação de direito. Então eles são assim, aquele primeiro recurso que a comunidade lança a mão para socorrer uma criança, para proteger uma criança. Fundamental. Os conselhos são independentes, são autônomos? Pela lei eles têm órgãos autônomo que não dependem e também não têm poder de juízo. Eles têm que ter a capacitação para dar conta de saber atender e separar os casos para encaminhar a quem cabe a responsabilidade. Até 2012, cada município possuía direcionamento próprio para a escolha dos seus conselheiros tutelares. E esse processo acontecia em datas distintas, mas a partir desse ano esse processo será unificado. No dia 4 de outubro, em todo o Brasil, acontecerão as eleições para os conselheiros tutelares. Foi uma lei aprovada no Brasil todo para evitar problemas de fazer a capacitação, de fazer o acompanhamento. Então foi uma decisão aprovada na Câmara Federal, sancionada pela presidenta, que em todo o Brasil, no mesmo dia, seja feita a eleição, para que todo mundo saiba desse fato histórico que estamos elegendo as pessoas que vão defender os direitos das crianças e adolescentes. Antes, a gestão dos conselhos tutelares mudava a cada três anos. Com a Lei Federal 12.696 de 2012, que unifica as eleições, a gestão ficará à frente do Conselho por quatro anos. Há um mês da Semana Santa, o preço do pescado tem alta na Grande Belém. Em alguns casos, o reajuste ultrapassa 20%. Um levantamento realizado pelo Diese mostra que nos dois primeiros meses de 2015, o preço do pescado comercializado em mercados e supermercados da região metropolitana de Belém apresentou um aumento que ultrapassa os 20%, contra uma inflação de 2,66%. Ainda segundo o órgão dos pescados comercializados inteiros, o maior reajuste verificado foi do Filhote, com alta de 24,53%, seguido da Pratiqueira, com alta de 15,31%, Dourada, com 7,96%, e da Pescada Branca, com alta de 6,71%. Já os pescados comercializados em postas, os maiores reajustes nos meses de janeiro e fevereiro aconteceram no quilo da Pescada Amarela, com alta de 7,82%, e da Dourada, com alta de 3,14%. Na tarde de ontem, estudantes de duas faculdades particulares de Belém protestaram contra as dificuldades para conseguir vagas no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Os alunos caminharam em forma de protesto até a sede do Ministério Público Federal em Belém para obter uma resposta sobre os problemas enfrentados no cadastro do FIES. Os estudantes estão há dois meses tentando se cadastrar no site do programa. Para acessar o site do FIES, a gente está tendo maior dificuldade em relação ao sistema. Quando a gente clica no sistema para se inscrever, a gente tem logo de princípio que o site está bloqueado, a gente não consegue passar da terceira etapa, quando chega na terceira etapa, diz que as vagas são limitadas, estão ilimitadas para esse campo, não tem vagas. E a gente está aí com medo, com esse problema, enfrentando esse problema, porque a faculdade estipulou um prazo até o dia 30 e passou esse prazo, a gente simplesmente vai ter que parar por não ter mais uma resposta. Os alunos enfrentam vários problemas, inclusive na matrícula da faculdade, por conta da demora do FIES. Esses problemas todos estão nos deixando com transtornos psicológicos, físicos, abatendo nossa moral, nossas esperanças, porque muitos de nós sonhamos por esse momento e fomos aprovados. Merecemos o ensino gratuito, de graça, mesmo nas faculdades particulares, mas foi disponibilizado o FIES. Se foi disponibilizado, por que esse impasse? Após o protesto, a procuradora da República, Melina Tortes, se reuniu com os estudantes para dar uma posição do MPF sobre os transtornos no FIES. O porquê do protesto é justamente o fato de a gente estar sendo jogado de um lado para o outro, tanto por parte da faculdade como por parte do governo. Nós estamos sem uma resposta plausível, uma resposta concreta do que está acontecendo. Daí a decisão de sair em marcha hoje pelas ruas e vir aqui no Ministério Público Federal, que também é a Casa do Povo, cobrar uma resposta concreta. Nós queremos uma resposta e nós viemos atrás dela hoje. E a Defensoria Pública do Pará realiza hoje a primeira audiência de conciliação com representantes de uma universidade particular aqui do Estado para solucionar as dificuldades de entrada ao programa de financiamento estudantil denunciadas por universitários. A Defensoria informou que serão debatidos casos concretos de estudantes prejudicados, tanto pelo não atendimento de contratos, quanto pelos problemas no site do FIES. Uma audiência pública foi marcada para o dia 20 de março na Assembleia Legislativa do Estado. A programação da mostra Banquete Brasil-África em cartaz no Centro Cultural do Carmo, em Belém, lança hoje o documentário Nós Quilombolas, da Amazônia. O lançamento acontece às sete da noite. O vídeo é resultado das oficinas de música e audiovisual realizado nas comunidades quilombolas de Guajaramiri e Itacoã, no Baixo Acará, no Nordeste Paraense. O documentário foi o único da Amazônia que recebeu o prêmio alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra da Fundação Cultural Palmares. Nesta sexta-feira, a partir das 22h, as artistas paraenses Gisele Gris, Débora Vasconcelos e Yara Mê preparam um verdadeiro caldeirão musical com estilos que passam pelos envolventes e dançantes ritmos regionais. O show Ela em Três Tões acontece nesta noite no Espaço Cultural Tábuas de Maré, localizado na Cidade Velha, número 156. Neste domingo, Belém sediará a seletiva Batalha de Rua que deve reunir os melhores dançarinos de hip-hop de vários municípios do estado. As disputas de dança ocorrem neste domingo, a partir das 13h, no Armazém 3 da Estação das Docas, em Belém. A entrada corresponde a 2kg de alimentos não perecíveis. O mês de março é um mês dedicado às mulheres e, por isso, na noite de hoje, o grupo Companhia de Dança Ariru apresenta o show Contos Amazônicos, que faz referência à força das guerreiras amazonas na visão folclorista. A programação inicia às 18h na orla do Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada é gratuita. Março é um dos meses mais chuvosos do ano na região amazônica. No bate-papo musical de hoje, vamos conhecer artistas que se inspiram na chuva para compor um projeto de música. Larissa Cristina conversou com Deise Adário e Ziza Padilha. Marcos, a chuva é a cara de Belém e para entoar a melodia dessas chuvas da nossa capital paraense, surgiu o projeto da cantora Deise Adário e do Zarabatana Jazz Band através do violonista, também arranjador, Ziza Padilha. Eles estão aqui com a gente para falar um pouco mais desse projeto. Deise, esse projeto já percorreu alguns municípios do Pará, inclusive a capital paraense. Me conta um pouquinho como é que é essa melodia das chuvas. Bom, o projeto, ele teve início no ano passado, né? E ele consiste em shows e workshops, reunindo Deise Adário e Zarabatana Jazz Band com músicas totalmente autorais de Ziza Padilha e com parcerias. E esse projeto, que já chegou em 2015, com o show, né? A gente está se preparando para finalizar um CD que concluirá o projeto no final do ano com o lançamento do CD Melodia das Chuvas com Deise Adário e Zarabatana Jazz Band. Começou em 2014, já percorreram alguns municípios, como você falou, e agora vai ser então um grande concerto do Músicas para a Chuva, né? Melodias da Chuva. O Ziza Padilha também faz aniversário nesse mês de março e esse show também vai comemorar, vai ser uma grande festa. Exatamente. No dia do show, no dia 19, eu estou comemorando 40 anos. Desses 40 anos, 22 dedicados à música. A música paraense, a música autoral. E tem lugar melhor de comemorar com essa grande família, que é a Zarabatana Jazz Band com a Deise Adário na frente. Mas o show vai ser com participação de vários artistas, porque também vai ser a festa do seu aniversário, junto com o Melodia da Chuva. Exatamente. O show é regido pela Sibeli Gemima, nossa diretora artística. Teremos como convidado Tinoco Costa, Manuel Cordeiro, Azeal Neves e o guitarrista Igor Capela. Agora, o show vai ser aberto ao público. Quem quiser participar, basta ir até o Centur, já garantir os ingressos. Os ingressos estão a preços populares, 10 reais. Estudante, é meia entrada, tem que chegar um pouco mais cedo e comprar na aula. Pensamentos loucos, tonta lucidez, estão diante paixão, Um bruxo na alma, como o vento. Agora, esse é o segundo trabalho já de Deise Adário, junto com o Zarabatana Jazz Band. Já fica uma expectativa aí, principalmente para a gravação desse CD, para o projeto final? Fica sim, porque todo o processo, ele em si, ele é muito rico. Só o fato de reunir 25 músicos, num simples ensaio que não tem nada de simples, já requer toda uma estrutura, uma infraestrutura e a energia, é uma grande família, né? Então, tudo isso já faz parte e a gente vai perceber, com certeza, o resultado. Nos palcos, quem já teve a oportunidade de assistir, consegue perceber toda essa energia sonora que advém de amizade, de muita luta, de estudo, né? E vai estar registrada em CD, mais uma vez. Então, é um processo maravilhoso que começa desde os ensaios, passando pelo palco, até o material gravado. Tá certo. Gente, eu agradeço pelas informações de vocês, por essa entrevista. Quem quiser, pode participar. Então, vai ser no dia 19, no Teatro Margarida Esquiva Zapa, no Centur, a partir das 19h30. Todos estão convidados aí para essa festa de aniversário do Ziza Padilha e da apresentação do Melodias para a Chuva. O Nazaré Notícias dessa semana, ele vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Se você gostou desse bate-papo e das reportagens exibidas no Jornal de hoje, você pode ligar para o 4006-9211. A todos, um ótimo final de semana. E nem observo a minha foto Noto a juventude em meu rosto E recolho pra...